Hoje é comemorado o dia do solteiro, né? E a gente resolveu o quê? Entrar nesse assunto, entrar nessa discussão pra saber realmente se os solteiros de plantão estão nessa situação, por opção ou então por falta dela. Eles estão por toda parte. Tem nomes, sobrenomes e alguns estão naquela famosa fase chamada flor da idade, ou seja, aproveitando a vida. Ou seria a solteirice? Se solteiro é bom, você tem liberdade, você pode fazer o que você quer. É uma liberdade que nós temos, né? Não tem muito compromisso assim. Aí é bom ficar solteiro. O Lucas está curtindo bem esse momento e apesar de já ter tido fama de namorador, atualmente está livre na praça. Estou bem e realizado por estar sobrevivendo nessa fase nova de independência. E ele faz parte da estatística dos solteiros que moram sozinhos. Segundo o IBGE, esse número atualmente chega a 45%. Acaba que o fato de você não estar mais com seus pais colocam prioridades que te ocupam numa vida de solteiro. Você não tem tanto tempo livre assim. É roupa que você tem para lavar, que não tem quem lava, passar, cozinhar e organizar as coisas da semana. Tem a faculdade, tem o trabalho. Então, acaba que você coloca prioridades maiores do que um relacionamento. O caminho que leva ao altar? Ah, esse muita gente já trilhou. Antigamente, felicidade perante a sociedade era ter alguém ao lado para compartilhar cada momento. Mas de uns tempos para cá, as coisas têm mudado um pouco. Agora, para muitas pessoas, ser feliz é encontrar a própria liberdade. Custe ela o que custar. Antigamente, tinha uma cobrança maior. Hoje, parece que a sociedade vem mudando esse conceito e aceitando que estar sozinho não é uma condição. Às vezes, é uma opção. A gente vê na literatura, na mídia, que os personagens, para se completar, precisam de outras pessoas para conseguir completar a felicidade em si. Mas é possível, sim, se autorealizar sozinho, se conquistar sozinho. E a prova de que é possível, sim, ser feliz sozinho ou sozinha, está mais do que desenhada no rosto da Débora. Ela tem 50 anos, já passou por três casamentos e três separações e, de uns anos para cá, só tem um único objetivo na vida, o de se amar. Eu li uma vez em algum lugar e eu achei muito legal. Não procure a sua metade, você é inteiro. Eu sou inteira, não preciso de ninguém para me complementar. Eu me basto, eu sou inteira. Então, ficar solteira está nos planos. É o plano. Então, ficar solteira está nos planos.